Olá amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição de plenárias com os destaques entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal no plenário do STF e que você acompanhou, é claro, ao vivo em direto do plenário. Hoje com o destaque das sessões dos dias 11 e 12 de dezembro de 2012, mais exatamente um único processo em julgamento histórico, a DPF nº 54, processo reconhecidamente histórico, Carina, pelos próprios ministros do Supremo Tribunal. Foi longa, espera, aproximadamente 8 anos até o julgamento dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que trata justamente da possibilidade, buscava-se uma interpretação conforme no Supremo Tribunal Federal, para que as mães gestantes de fetos anencefalos, assim diagnosticados, pudessem ir querendo antecipar o parto sem levar às últimas consequências essa gestação. Então, um tema bastante importante na sociedade brasileira, considerando, como disse o ministro Marco Aurélio, que é o quarto país no mundo em casos de anencefalia, uma decisão, sem dúvida alguma, muito histórica para a Suprema Corte Brasileira. Então, vamos fatiar exatamente este processo que levou duas sessões, de certa maneira até mais do que duas sessões, na medida que nós tivemos o início do julgamento, ainda na manhã da quarta-feira, dia 11 de dezembro. É a DPF nº 54, Relatoria do ministro Marco Aurélio, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS. Arruição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada em 2004 pela CNTS, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, no qual a entidade defendeu a descriminalização da antecipação terapêutica do parto em caso de gravidez de feto anencefalo, ou seja, sem o cérebro. Carina, a CNTS pediu, como você já adiantou, uma interpretação, conforme a Constituição, para esta interrupção da gravidez, quando da ocorrência de fetos anencefalos, para que isso não fosse considerado crime. Qual a alegação da CNTS? Os argumentos trazidos foi porque o Código Penal, que é da década de 40, ele prevê apenas duas possibilidades de aborto, ou seja, de interrupção da gravidez, quando nós temos um feto saudável, mas a mãe pode escolher, e isso não seria considerado crime, naquelas duas únicas hipóteses. Acontece que a Constituição Federal, ela traz princípios que garantem a dignidade da pessoa humana, a proibição da tortura, de tratamento cruel, e todos esses argumentos foram trazidos nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental para justificar o pedido de interpretação da lei penal, conforme a Constituição e os princípios que ela estabelece. Então, principalmente com base na dignidade da pessoa humana e no direito da saúde da mulher, é que esse pedido veio ao Supremo Tribunal Federal para possibilitar que essas mulheres, como eu disse, uma vez diagnosticada como gestantes de fetos anencefalos, possam ir querendo, e sem que isso seja considerado um crime de aborto, interromper a gravidez feita com o auxílio do médico que eventualmente tenha diagnosticado. Agora, o detalhe é que esse processo não ficou parado durante esse período. Ele gerou uma movimentação na própria sociedade brasileira, ainda em 2004, o ministro Marco Aurélio, ele concedeu o liminar para autorizar a antecipação do parto quando a deformidade fosse identificada por meio de laudo médico. Três meses depois, o plenário decidiu caçar aquela autorização que foi concedida pelo ministro. A discussão foi tema de audiência pública em 2008. Na ocasião, foram ouvidos representantes do governo, especialistas em genética, entidades religiosas e da sociedade civil. Para este julgamento, foi convocada, como já dissemos, uma sessão extraordinária do plenário na manhã da quarta-feira, dia 11 de abril, a partir do momento em que o ministro de posse dessas informações colhidas na audiência pública, elaborou o respectivo voto e liberou o processo para julgamento. Na quarta-feira, dia 11, primeiro tivemos a apresentação do relatório do ministro Marco Aurélio, as sustentações orais do advogado da requerente e do procurador-geral da república e, por fim, o voto do relator. Vamos rever alguns dos principais momentos do voto do ministro Marco Aurélio, começando do ponto em que ele fala sobre o aspecto laico do Estado brasileiro. Deuses e Césares têm espaços apartados. O Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro. Merece observação à temática, afeta aos crucifixos e a outros símbolos religiosos nas dependências públicas. A discussão voltou à balha com a recente decisão do Conselho Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido da retirada dos símbolos religiosos dos espaços públicos dos prédios da Justiça Estadual Gaúcha. Ao contrário dos tempos imperiais, hoje, reafirmo, a República Federativa do Brasil não é um Estado religioso tolerante com minorias religiosas e com ateus, mas um Estado secular tolerante com as religiões, o que impede de transmitir a mensagem de que apoia ou reprova qualquer delas. A questão posta neste processo, em constitucionalidade da interpretação segundo a qual configura crime, a interrupção de gravidez de feto anecefalo, não pode ser examinada sob os influxos de orientações morais religiosas. Essa premissa é essencial à análise da controvérsia. Isso não quer dizer, porém, que a oitiva de entidades religiosas tenha sido em vão. Como bem enfatizado, no parecer da Procuradoria-Geral da República e também da Tribuna, pelo Dr. Luiz Roberto Barroso, relativo ao mérito desta arguição e descumprimento do preceito fundamental, numa democracia, não é legítimo excluir qualquer ator da arena de definição do sentido da Constituição. Contudo, para tornarem-se aceitáveis no debate jurídico, os argumentos provenientes dos grupos religiosos devem ser devidamente traduzidos em termos de razões públicas. Ou seja, os argumentos devem ser impostos em termos cuja adesão independa dessa ou daquela crença. Atuar com sapiência e justiça, calcados na Constituição da República e desprovidos de qualquer dogma ou paradigma moral e religioso, obriga-nos a garantir, sim, o direito da mulher de manifestar-se livremente, sem o temor de tornar-se ré em eventual ação por crime de aborto. Ante o exposto, presidente, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da interpretação, segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, 1 e 2 do Código Penal brasileiro. Os ministros tiveram intervalo após a apresentação do voto do ministro Marco Aurélio na manhã da segunda-feira, perdão, na manhã da quarta-feira, e voltaram a se reunir na tarde daquele dia para continuar o julgamento com os votos dos demais ministros. Vamos rever alguns dos principais trechos. Neste caso, todos acompanhando o voto do relator. Todos os caminhos a meu juízo conduzem a preservação da autonomia da gestante para escolher sobre a interrupção da gestação de fetos anencefalos. A postura contrária a meu juízo não se mostra sustentável em nenhuma dessas perspectivas, seja, repito, epistemológica, seja histórica, seja metodológica, sistemática e à luz dos princípios maiores e direitos consagrados, princípio da dignidade da pessoa humana, consagrada na nossa carta, artigo 1º, inciso 3º. Diante do exposto e pedindo escusas pelo tempo, a vossas excelências, voto pela procedência da presente ação para dar interpretação conforme aos artigos 124 e 126 do Código Penal, excluindo por incompatível com a nossa lei maior a interpretação que entende a interrupção ou antecipação do parto em caso de anencefalia comprovada como crime de aborto. É como voto, senhor presidente. Há exatos oito anos e dois meses, eu trouxe a julgamento nesse plenário o habeas corpus 84.025, que, como todos sabemos, teve o seu julgamento bruscamente interrompido por decisão do presidente de então, mas cheguei, portanto, a ter a ocasião de elaborar voto sobre esta matéria naquela ocasião. E esse meu voto, já mencionado aqui hoje, nessa assentada, encontra-se publicado já no livro Nos Limites da Vida, Aborto, Clonagem Humana e Eutanásia, sob a coordenação dos professores Daniel Sarmento e Flávia Piovesan, aos quais, aliás, eu rendo homenagem. Portanto, eu gostaria apenas de me limitar a pedir a juntada desse meu voto, com pequenas modificações, para aderir ao brilhantíssimo voto do eminente relator. O prosseguimento da gravidez gera na mulher um grave abalo psicológico, por isso que impedir a interrupção da gravidez sob ameaça penal, efetivamente, equivale a uma tortura vedada pela Constituição Federal no artigo 5º da Constituição. E essa afirmativa, ela encontra ressonância em dados científicos, os quais foram apontados pelo eminente relator, no sentido de que a interrupção da gravidez, com a narrativa daquele caso que me levou à emoção, que a interrupção da gravidez tem, sim, o condão de diminuir o sofrimento mental da gestante. É suporte para uma decisão no sentido de não se considerar punível o aborto nesses casos, não se considerar, portanto, inquadrável nos dispositivos penais. O artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, ao afirmar que o juiz, ao aplicar a lei, haverá de considerar os fins a que ela se destina. E todas e quaisquer leis, no sistema brasileiro, haverão de garantir a dignidade da pessoa humana, ou do ser humano. E, por tudo isso, senhor presidente, eu considero que, na democracia, a vida impõe respeito. E, neste caso, eu tenho um feto que não tem perspectiva de vida. E, de toda sorte, eu tenho outras vidas que dependem exatamente da decisão que possa ser tomada livremente por esta família, por esta mulher, por este pai, exatamente no sentido de garantir a continuidade livre de uma vida digna. A razão pela qual, senhor presidente, eu voto pela procedência da argüição de descumprimento do preceito fundamental, considerada exatamente os termos do pedido, ou seja, não se considerar crime esta interrupção da gravidez. É como voto, senhor presidente. Faça a juntada do voto. Vale lembrar, Karina, que esta sessão foi caracterizada por diversos momentos extremamente interessantes nas colocações que foram feitas e de discussões que são fundamentais e que extrapolam até os limites especificamente desse processo, como, por exemplo, a questão do próprio conceito de vida, se se prevê ou não, como a legislação brasileira trata disso, em termos de direito comparado, várias questões foram colocadas. E, olhe, aqui temos apenas uma amostra das falas dos ministros. E isto foi apenas na sessão da quarta-feira. Ainda naquela sessão, a divergência foi aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski. É o que nós vamos rever depois do intervalo. E ainda a continuação e o desfecho desse julgamento na sessão plenária da quinta-feira, dia 12 de abril. O programa dessa semana é sobre a decisão do Supremo que declarou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e decidiu que o Ministério Público pode atuar nos casos de crimes de agressão contra a mulher, mesmo sem o consentimento da vítima. Isso é uma conquista para a mulher, muito grande. É tratado como um crime mesmo. Isso garante que a sociedade tenha mais condições efetivamente de meter a colher num lugar que até então era dito que em briga de marido e mulher ninguém metia a colher. Nós queremos ter companheiros, não queremos ter carrascos. Não queremos viver com medo porque o medo é muito ruim. Eram grandes julgamentos. Eu espero você. Seja sanção ou seja restrição de direito num sistema de direitos fundamentais, não se admite liberdade de conformação do legislador, porque senão isso significaria poder nulificar os direitos fundamentais. Significa dizer que o legislador pode fazer tudo com os direitos fundamentais. Poder impor uma, seja lá a pena, se chama-se do que quiser, que tenha extensão de 40 anos, de 30 anos, porque essa fórmula vai permitir isto, essa fórmula móvel vai permitir isto. Isso é uma cassação de direitos que leva à supressão de direitos. Se há uma coisa que a Constituição diz é que os próprios limites têm que ser limitados. Plenárias está de volta com o destaque da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, um único julgamento mobilizou não apenas o Poder Judiciário, mas toda a sociedade brasileira. Os ministros se reuniram na manhã da quarta-feira para o início do julgamento da DPF nº 54, que tratou da interpretação conforme a Constituição da possibilidade de interrupção da gravidez de forma terapêutica em caso de registro de fetos anencefalos. Na manhã da quarta-feira, tivemos o relatório, sustentações orais e o voto do ministro relator Marco Aurélio. Eles voltaram a se reunir na tarde da quarta-feira, na primeira parte da sessão, quando os ministros Rosa Weber, Joaquim Barbosa, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator. Já na segunda parte da sessão plenária, da tarde do dia 11 de abril, foi aberta a divergência pelo ministro Ricardo Lewandowski. Para ele, a corte estaria, no caso, invadindo competência do poder legislativo para tratar deste tema. Qualquer excesso no exercício desse delicadíssimo mistério trará como consequência a usurpação dos poderes atribuídos pela Carta Magna e última análise pelo próprio povo aos integrantes do Congresso Nacional. Destarte, não é listo ao mais alto órgão judicante do país, a pretexto de empreender interpretação conforme a Constituição, envergar as vestes de legislador positivo, criando normas legais ex novo, mediante decisão pretoriana. Em outros termos, não é dado aos integrantes do Poder Judiciário, que carecem da unção legitimadora do voto popular, promover inovações no ordenamento normativo, como se parlamentares eleitos fossem. Não se ignora que o termo do aborto é extremamente controvertido, tanto aqui como a Iuris, tendo despertado as mais vivas discussões do mundo civilizado. Em alguns países, esse palpitante assunto é submetido a consultas populares, e outros, quando há espaço para tanto, é objeto de pronunciamentos judiciais, não raro, sujeitos a intensas controvérsias. Interessantemente, tanto os que são favoráveis à interrupção extemporânea da gravidez, quanto os que são contrários a ela, invocam em abono das respectivas posições, de modo enfático, o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse debate, como não poderia deixar de ser, também alcançou o nosso Parlamento, o qual se encontra profundamente dividido, refletindo, aliás, a abissal cisão da própria sociedade brasileira em torno da matéria. Os congressistas favoráveis e contrários ao aborto têm entretido apaixonadas polêmicas, sendo certo que os representantes do povo, até o momento, não chegaram ainda a uma solução de consenso. Por essa razão, continua em vigor o texto da legislação penal, que, como visto, não admite dada a clareza de seu enunciado, ampliação das hipóteses do chamado aborto terapêutico pela via da exegese. Por todo exposto, e considerando especialmente que a autora, ao requerer ao Supremo Tribunal Federal, que interprete extensivamente duas hipóteses restritivas de direito, em verdade, pretende que a Corte elabore uma norma abstrata autorizadora do aborto dito terapêutico nos casos de suposta anencefalia fetal. Em outras palavras, que usurpe a competência privativa do Congresso Nacional para criar, na espécie, outra causa de exclusão de punibilidade, ou, o que é ainda pior, mais uma causa de exclusão de ilicitude, julgo improcedente o pedido. O julgamento foi interrompido para retorno na sessão do dia seguinte. Na quinta-feira, dia 12 de abril, a sessão foi iniciada, reiniciando-se este julgamento, com o voto do ministro Ayres Brito. Lembrando que, a esta altura, faltava um voto para se completar a maioria de seis votos necessários para considerar a procedência da DPF 54. Vamos rever trecho do voto do ministro. Eu dou pela aplicação, como fez o ministro Marco Aurélio, da técnica da interpretação conforme, devido a essa polissemia, ou a essa base significativa plural desse conjunto de dispositivos do Código Penal, e entendo que a situação aqui é de atipicidade. Não se pode dar a esse conjunto normativo penal interpretação que conduza à caracterização como aborto. A parte final do voto do ministro Marco Aurélio me pareceu, se sua excelência me permite, de uma clareza meridiana, solar, não se pode tipificar esse direito de escolha como caracterizador do aborto proibido pelo Código Penal. E, de sua excelência, o ministro Marco Aurélio, ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da interpretação, segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II do Código Penal Brasileiro. É como o voto data vênia de entendimento contrário. Com este voto, ficou completa a maioria necessária para se fechar o entendimento favorável à possibilidade de a mulher interromper a gravidez de um feto anencefalo sem ser criminalizada. Ainda faltavam, de qualquer forma, os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e do presidente César Peluso. É o que nós vamos rever agora a partir do voto do ministro Gilmar Mendes, que acompanhou o relator mesmo fazendo algumas ressalvas. O ministro Celso de Mello também votará consolidando a maioria. O ministro-presidente César Peluso acompanhou a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski, começando com o ministro Gilmar Mendes. Eu faço, a meu ver, porém, uma imprescindível ressalva. É que as decisões manipulativas de efeitos aditivos, como essa que se propõem, devem observar limites funcionais, claro. Isto é, elas devem submeter-se à liberdade de conformação do legislador, que poderá, a qualquer tempo, reparar sua omissão quanto ao assunto. Desse modo, é preciso reconhecer que a decisão desta Corte não impedirá o advento de legislação sobre o tema, devendo antes servir de estímulo à atuação do legislador. Assim, presidente, com essas considerações, voto no sentido da procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental para dar a interpretação conforme a Constituição com esses efeitos aditivos e para estabelecer que não se pune o aborto praticado por médico com o consentimento da gestante se o feto padece de anencefalia. Para o cumprimento desta decisão, parece-me indispensável que as autoridades competentes regulamentem adequadamente com normas de organização e procedimento ou reconhecimento da anencefalia. Enquanto pendente de regulamentação, a anencefalia deverá ser atestada por, no mínimo, dois laudos diagnósticos produzidos por médicos distintos e segundo técnicas de exame atuais e suficientemente seguras. Júlio, então, integralmente procedente para confirmar o pleno direito da mulher gestante de interromper a gravidez de feto comprovadamente portador de anencefalia. Então, dando interpretação conforme a Constituição aos artigos 124, 126 caput e 128 incisos primeiro e segundo, todos do Código Penal, dou interpretação para que, sem redução de texto, seja declarada a inconstitucionalidade com eficácia erga omnis e efeito efeito vinculante de qualquer outra interpretação que obste a realização voluntária de antecipação terapêutica de parto de feto anencefálico, desde que essa malformação fetal seja diagnosticada e comprovadamente identificada por profissional médico legalmente habilitado, reconhecendo-se à gestante o direito de se submeter a tal procedimento sem necessidade de prévia obtenção de autorização judicial ou de permissão otorgada por qualquer outro órgão do Estado. O caso representa uma tentativa a meu ver de contornar a má vontade que o Congresso Nacional tem de reconhecer a atipicidade a licitude o excludente de punibilidade deste caso. É o Congresso Nacional que não quer assumir essa responsabilidade porque tem motivos para fazê-lo. Não quero discutir tais motivos. E como resulta daí uma inviabilidade de se concretizar a emanação de uma norma jurídica que viesse a relativizar a vida nesse caso específico ainda que ficasse sujeito ao depois ao clivo dessa Suprema Corte é que esta DPF aparece como uma maneira de transpor aos ombros e a responsabilidade desta Corte de abrir uma exceção ao resguardo da vida humana. E são estas as razões pelas quais com maior respeito não apenas as razões humanas legítimas às quais eu me associo de todas as mães que têm essa situação absolutamente lamentável de trazer no seu ventre um feto cuja vida extra-uterina é de probabilidade restrita e não distante também o respeito que eu tenho a todas as razões contrárias desimpostas pela douta maioria já formada é que desta feita eu não posso sequer encerrar meu voto dizendo que talvez nesse caso a douta maioria tenha razão desta vez pesa-me dizê-lo que não posso reconhecer e por isso eu julgo totalmente improcedente Ministro César Peluso portanto acompanhou a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski ambos ficaram vencidos portanto o julgamento terminou em oito votos a dois no sentido de dar a interpretação conforme a constituição a essa questão dos fetos anencefras exatamente a partir da data da publicação dessa decisão do Supremo Tribunal Federal nós já teremos a possibilidade de essas mulheres sendo diagnosticadas dessa forma poderem optar pela interrupção dessa gravidez sem que haja o constrangimento de estar cometendo algum tipo de crime então não poderia o Ministério Público diante de uma notícia criminis acerca dessa interrupção do parto em caso de fetos anencefalos denunciar essas mulheres gestantes ou mesmo o médico que realizou essa interrupção da gravidez porque de acordo com a decisão do Supremo que tem efeito vinculante e erga homens como bem disse o ministro Celso de Mello na proclamação do seu voto não poderão mais ser considerado crime essa conduta dessas mulheres gestantes mas uma coisa nós devemos analisar o ministro Marco Aurélio foi questionado durante a manifestação de algum dos votos de que forma haveria o diagnóstico desses fetos anencefalos e ele lembrou e fez consignar no seu próprio voto que a época da realização da audiência pública o ministro da saúde foi convocado foi na verdade convidado a participar da audiência pública e explicou de que forma o SUS o sistema único de saúde tratava dessas mulheres quando diagnosticado uma anencefalia e ali no próprio voto ele acaba explicando de acordo com o que foi explanado pelo ministro a época da audiência de que forma o poder público protegeria essa mulher diante desse diagnóstico então nesse sentido a maioria na verdade dos ministros votaram que votaram com o relator decidiram que o voto do ministro Marco Aurélio era bastante consistente e trazia todas as informações necessárias para se autorizar e a forma como deveria ser autorizada essa interrupção da gestação dessas mães gestantes de fetos anencefalos o que acabou sendo seguido pela maioria vencidos o ministro ministro Peluso Cesar Peluso e Ricardo Lewandowski votavam pela improcedência e ministro Celso de Mello e ministro Gilmar Mendes que também faziam uma ressalva acerca desse resultado do julgamento mas no mais a partir então da decisão da publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal as mulheres diagnosticadas dessa forma não precisarão mais recorrer ao poder judiciário para decidirem sobre a interrupção dessa gestação decisão portanto nesta semana em destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal e teremos destaque também no plenário do STF na próxima semana quando nós teremos a mudança na presidência e vice-presidência do STF com a posse respectivamente do ministro Ayres Brito e do ministro Joaquim Barbosa repetindo como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e aposta você vai acompanhar aqui na TV Justiça ao vivo na quinta-feira e os detalhes no plenário no final de semana obrigado pela audiência como sempre e continue aqui na TV Justiça e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma